Olá pessoal, vamos a mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre hormônios e puberdade. Gente, durante o seu desenvolvimento, ao entrar na adolescência, o corpo humano passa por diversas alterações até atingir a maturidade sexual e essa fase é a puberdade, que é iniciada por meio da liberação de hormônios específicos que se acarretam de modificações que acompanharão o indivíduo por toda a vida. E é o sistema endócrino que está relacionado ao controle e a coordenação dos hormônios que atuam no organismo, do nascimento à morte. E ao longo da nossa aula, eu vou falar um pouquinho mais para vocês como que isso ocorre. Primeiro, gente, aqui os hormônios, que são mensageiros químicos, falando aqui de alguns conceitos para vocês, os hormônios são mensageiros químicos que atuam sobre órgãos-alvo, estimulando-os ou inibindo-os e atuam em pequenas concentrações e são liberados na corrente sanguínea. E os órgãos-alvos são células que apresentam, que representam, ou melhor, desculpa, são células que apresentam receptores que se ligam especificamente às moléculas hormonais. E também a interação receptor-hormônio desencadeia na célula-alvo uma resposta intracelular. Falando agora um pouquinho aqui sobre o sistema endócrino, gente, e hormônios, os humanos, entre diversos outros seres vivos, eles nascem com um tamanho e crescem ao longo do seu desenvolvimento. E o crescimento dos ossos, para que a estatura aumente, por exemplo, ele é proporcionado por esse sistema endócrino. E esse sistema, gente, ele é responsável por realizar a comunicação interna de nosso organismo, integrando os demais sistemas, de modo que atuem em conjunto, para garantir as funções vitais, específicas ou mais amplas do corpo. Gente, essa comunicação, ela acontece por meio dos hormônios produzidos por glândulas e lançadas na corrente sanguínea, que chegam às células específicas dos órgãos em que atuam, que são as células-alvo. E aqui, gente, essas glândulas endócrina, são órgãos que apresentam células produtoras de hormônio e apresentam uma rica rede vascular. Só lembrando para vocês, gente, que glândulas são as estruturas que produzem e secretam os hormônios. E elas estão distribuídas em diversas partes do corpo humano, liberando hormônios específicos. No entanto, gente, nem todas as glândulas, elas produzem hormônios. Podem secretar outras substâncias que não fazem parte do sistema endócrino. Um exemplo são as glândulas sebáceas, que é responsável pela produção da oleosidade secretada em nossa pele. E as glândulas, gente, elas podem ser endócrinas, exócrinas ou mistas. Falando aqui só para vocês um pouquinho de cada uma delas, as glândulas exócrinas, elas produzem substâncias chamadas de secreções e estas podem ser lançadas por canais específicos para fora do corpo ou para cavidades de órgãos tidos como ocus, como os do sistema digestório, que podem ser considerados externos, uma vez que o que é lançado neles para serem eliminados não passa pela corrente sanguínea e sai do organismo. E por não produzirem hormônios, as glândulas exócrinas, elas não fazem parte do sistema endócrino, mas elas são importantes em diversas outras funções e sistemas do corpo humano. E um exemplo é no auxílio do controle térmico do organismo, que é com a produção de suor pelas glândulas sudoríparas. Um outro exemplo, né, gente, ainda aqui, né, falando das glândulas exócrinas, é também na quebra de alimentos durante a mastigação, que a partir daí vai gerar o que? A criação da saliva pelas glândulas salivares, ou também na amamentação, né, com a produção do leite pelas glândulas mamárias. Agora, vamos falar um pouquinho sobre as glândulas endócrinas, que elas são constituídas, ou melhor, são constituintes do sistema endócrino e produzem diversos tipos de hormônios, liberados diretamente no interior dos vasos sanguíneos e transportados até as células-alvos, para, a partir daí, desenvolverem atividades específicas. E alguns exemplos, gente, dessas glândulas endócrinas, são a hipófise, a tireoide, as adrenais e também as gônadas. Já as glândulas mistas, elas têm esse nome, porque elas apresentam as capacidades exócrina e também endócrina. E elas produzem substâncias diferentes. Ou seja, secreções e hormônios. O pâncreas, ele é um exemplo, gente, dessa glândula mista. A sua porção exócrina produz o suco pancreático, que é secretado no interior do intestino e auxilia na digestão. E já a sua porção endócrina, que pertence ao sistema endócrino, ele é responsável pela produção de hormônios importantes no controle da quantidade de glicose no sangue. Olha que interessante! E aqui, gente, nessa imagem, o que vocês estão vendo aqui... Deixa eu só circular aqui para vocês verem. O que vocês estão vendo aqui são os exemplos de glândulas endócrinas, que é a hipófise, a tireoide, a adrenal, e vai ter também as gônadas. As gônadas. Que aqui está o testículo. E aqui, gente, está o testículo, porque as gônadas masculinas, elas são muito conhecidas como testículos. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre as principais glândulas e hormônios do sistema endócrino. E o primeiro que nós vamos falar, gente, é o hipotálamo. O hipotálamo, que é essa região encefálica que integra o sistema nervoso ao endócrino por meio da secreção de neurohormônios. E, gente, apesar de não ser uma glândula, por não secretar substâncias, o hipotálamo é uma estrutura importantíssima para o sistema endócrino na produção de hormônios. E ele é uma porção do sistema nervoso composto de agrupamentos de neurônios, que são células nervosas e tem tamanho aproximadamente de um grão de feijão. E no sistema nervoso, algumas das funções dessa estrutura são a regulação das funções vitais do organismo, como a temperatura corporal, o fluxo sanguíneo e o nível de nutrientes. E ele é também responsável por sentimentos e emoções, como fome, medo e sede. Já no sistema endócrino, gente, o hipotálamo, ele produz hormônios considerados regulatórios. Quer dizer que eles regulam os níveis de produção de algumas secreções, como o antidiurético para a produção de urina e também a ocitocina, né, para a produção de leite materno, secretados pela porção exterior da glândula hipófise, que é ligada ao hipotálamo. E ele produz também o hormônio de liberação de gonadotropinas, que é também conhecido por GNRH, que ele estimula a hipófise a produzi-las. E esse aqui, gente, o que vocês estão vendo, esse que é o próximo que nós vamos falar, que é o hormônio antidiurético, ele também é conhecido como vasopressina e ele atua nas células dos rins, que são órgãos que realizam a filtragem do sangue, sendo capaz de controlar a quantidade de água que é removida da corrente sanguínea. Gente, em situações em que bebemos quantidade significativa de água e não transpiramos, o ADH, ele é lançado na circulação em pequenas quantidades e atua nos rins, estimulando-os a reter líquidos no sangue. E isso ocasiona a formação de grande volume de urina. No entanto, quando transpiramos em maior quantidade e não bebemos água o suficiente para compensar sua perda pelo suor, o ADH, ele é lançado no sangue em maiores quantidades, fazendo com que os rins sejam mais permeáveis à passagem de água presente no sangue e assim absorvam parte da água da urina. Assim, a água será menos retida e a produção de urina será menor. E agora, gente, nós vamos falar sobre a hipófise, que ela é chamada de glândula mestra, cujos hormônios regulam o funcionamento de outras glândulas e ela é dividida em duas partes, a adenohipófise, que ela é de origem epitelial. E, gente, ela produz, essa adenohipófise, ela produz e secreta diversos hormônios, entre eles a prolactina, que com o auxílio da ocitocina, controla a liberação de leites pelas glândulas mamárias durante a amamentação, o hormônio do crescimento e também gonadotropinas, que consistem no hormônio, que ele é luteinizante, que ele é chamado de LH, e no hormônio folículo, que é estimulante, FSH. E, gente, vai ter também o neurohipófise, que é o prolongamento do hipotálamo. E o neurohipófise, ele armazena e secreta os hormônios produzidos pelo hipotálamo, como o hormônio antidiurético, que a gente já tinha falado, e também a ocitocina. E agora, gente, falando um pouquinho da ocitocina, ela estimula a contração da musculatura uterina na hora do parto e do músculo liso das glândulas mamárias. Já aqui, gente, esse que nós vamos falar agora, a ADH, ou a vasopressina, ela é um hormônio humano secretado em casos de desidratação e queda da pressão arterial, fazendo com que os rins, eles conservem água no corpo, concentrando e reduzindo, assim, o volume da urina. E agora, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre os hormônios da adenohipófise. E o primeiro que nós vamos falar são os tróficos. Esses hormônios tróficos, gente, são aqueles que controlam outras glândulas. E devido a isso, é conhecido como a glândula mestra. Já os não tróficos são aqueles que agem diretamente na região necessária. E os hormônios tróficos, a gente vai ter aí o FSH e o LH, que eles atuam sobre os ovários, regulando o ciclo menstrual feminino. Já o TSH, ele coordena a atividade de glândulas, como a tireoide. Já a CTH, ele coordena a atividade do córtex suprarrenal. E os hormônios não tróficos são a somatotrofina, ou hormônio, ou hormônio do crescimento. Desculpa. Que, a partir daí, gente, vai haver o que? O crescimento dos ossos e cartilagem. E isso vai acontecer, vocês vão perceber que após a puberdade, isso vai diminuir drasticamente. Esse hormônio do crescimento, gente, ele atua em nosso corpo ao longo de toda a nossa vida. E a sua principal função é promover o crescimento, auxiliando na proliferação de cartilagens presentes nas extremidades dos ossos epífises. E de modo que, a alongá-los, a gente vai ocorrer o que? O crescimento. E após cessar o crescimento, ocorre o que a gente vai chamar de ossificação do tecido. Vale destacar também, gente, que o hormônio do crescimento, chamado de GH, né? Ele também estimula a produção de proteínas e de novos tecidos, sendo essencial no desenvolvimento e crescimento durante a infância e adolescência. E uma pessoa de estatura média, ela apresenta a produção de GH em níveis normais, mas quando existe um desequilíbrio na quantidade desse hormônio no corpo, pode haver distúrbios de crescimento evidenciados pela estatura. E em excesso, no período da infância e adolescência, o GH, ele causa o gigantismo, que consiste em um crescimento acima do normal de ossos e cartilagem do indivíduo, tornando-o muito alto. E quando o excesso de produção desse hormônio acontece na fase adulta, ocorre o que a gente vai chamar de acromegalia, que causa o crescimento anormal de cartilagens e ossos das extremidades do corpo, como mãos, pés, rosto, o que causa deformidades ósseas. E se a produção for menor, ou melhor, foi em menor quantidade que o esperado, o indivíduo, ele pode desenvolver o que a gente chama de nanismo, pois o crescimento de ossos e cartilagem, gente, também será afetado, apresentando aí uma menor estatura. E agora nós vamos falar sobre a tiroxina, gente, que é a T4, e a tridoidotironina, que é a T3. Todos esses dois que eu falei, gente, a T3 e a T4, são hormônios que agem na manutenção, por exemplo, do nosso peso corporal, dos batimentos cardíacos, dos níveis de energia extraída da corrente sanguínea, e também do consumo de oxigênio dos órgãos. A produção em excesso, gente, de T3, aqui ó, de T3 e T4, aumenta o funcionamento da tireoide, que acelera o metabolismo, e como consequência, ocorre um maior gasto de energia, agitação, aumento na frequência cardíaca, e também na temperatura do corpo, aumento nessa temperatura do corpo, e emagrecimento, provocando o que a gente chama de hipertireoidismo. Já a falta ou insuficiência na produção desses dois hormônios, ou melhor, na produção desses hormônios, dos dois, né, causa alguns sintomas opostos, como a diminuição do metabolismo, menor gasto energético, redução dos batimentos cardíacos, inchaço em partes do corpo, cansaço, e consequente aumento de peso. E essa situação, gente, ela é chamada de hipotireoidismo, que se ocorre na infância, a gente pode afetar o desenvolvimento físico e mental da criança. Então, gente, tanto no hipertireoidismo como no hipotireoidismo, pode ocorrer o que a gente chama de bócio. Isso aqui, ó, pode ocorrer o que a gente chama de bócio, que consiste no crescimento anormal da tireoide, formando uma espécie de papo no pescoço. E no caso do hipotireoidismo, ela pode ser causada pela falta ou quantidade insuficiente do iodo na alimentação, que é um elemento presente na composição dos hormônios da tireoide. E o tratamento, gente, para regular o funcionamento dessa glândula, da glândula, é por meio de medicamentos à base de iodo ou pela ingestão de doses prescritas dos hormônios. E vale ressaltar também, gente, que já no hipertireoidismo, o bócio, ele pode ser a causa dessa condição, pois o aumento do volume da glândula pode levar a uma produção excessiva dos hormônios T3 e T4. E o crescimento da glândula, nesse caso, ele pode ser, ou melhor, ele pode se dar pelo excesso na ingestão de iodo. É isso, gente, por hoje é só. Muito obrigada e até a próxima aula.